Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que ainda não sabe votar Não conhece um bom político, só a esquerda caviar E vai viver muito aflito se algum deles ganhar Solta o rap DJ! Mas era o Lula da Silva, formador da quadrilha Um projeto de poder da sua ideologia O Lula da Silva, formador de quadrilha Um projeto de poder da sua ideologia A nação do futebol, sempre o país do amanhã O povo inteiro em prol da seleção campeã De gente sem esperança, eles vão se aproveitar Até as nossas crianças, eles querem abortar Mas era o Lula da Silva, formador da quadrilha Um projeto de poder da sua ideologia O Lula da Silva, formador de quadrilha Um projeto de poder da sua ideologia Fingiu ser trabalhador, era bem articulado Mas foi por sua ganância que acabou condenado A maioria pensou que o cara fosse maneiro Mas a justiça mostrou, era amigo de doleiro O conservadorismo virou realidade A nova contracultura da nossa sociedade Mas era o Lula da Silva, formador da quadrilha Um projeto de poder da sua ideologia O Lula da Silva, formador de quadrilha Um projeto de poder da sua ideologia Enquanto ele mentia, o mundo acreditava Disse que a dívida externa já tinha sido quitada O brasileiro feliz, ficou tão motivado Que nessa mesma hora se afundou no crediário Só aí que a galera viu o tamanho do estrago Tudo conto de fadas de um bandido safado E a alegria acabou, quando veio o resultado Explodiu e na influência todo mundo endividado Se uniu com o FHC, população desarmada Falsa briga entre eles, Enéas nos avisava Mas só que a propina do triplex apareceu Doze anos de cadeia, vagabundo mereceu De sangue inocente, ele sujou suas mãos Retirando a defesa da nossa população Tchau 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 Tchau